Oi gente, tudo bem com vocês? Então a Lu hoje com outra performance, nós vamos hoje fazer um bolo de farinha de arroz. É gente, a Lu também tem outras habilidades. Esse bolo eu faço sempre aqui na minha casa e quero compartilhar com vocês. Sabe o que eu vou fazer agora? Amarrar esses cabelos e vamos então começar essa receita. Gente, então vamos começar. A relação dos ingredientes está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Eu vou começar utilizando três ovos. Vocês sabem aquela substância esbranquiçada que fica? Eu tiro por causa do cheiro que eu sei que ninguém gosta. Eu pelo menos não gosto. Eu tiro com uma colher, mas quem quiser fazer, tirar com a peneirinha, também pode. Então vamos lá. Colocar os três ovos. Esses ovos é o tamanho médio, não é aqueles pequenininhos. Se for pequenininho, você vai usar quatro ovos. Os três. E vamos fazer isso. Olha, quem não tiver isso, pode fazer com a colher, não tem problema. Pronto. Agora vamos colocar 250 ml de leite. Eu estou usando o semi-desnatado, mas você pode usar o desnatado ou o integral. Não tem problema. 250 ml. Duas colheres e meia de margarina ou manteiga. Duas colheres cheias, tá? Eu vou adicionar também 120 ml de açúcar. Eu estou usando o demerara, mas pode usar o refinado ou outro de sua preferência. Agora vamos mexer bastante aqui. Não precisa esperar diluir a margarina, não precisa, tá? Agora vamos adicionar 500 ml de farinha de arroz. Vamos colocar um pouco, sem a metade. Vamos adicionar, mexer um pouquinho para poder adicionar o restante. Vamos adicionar o restante agora. Deixa eu colocar isso para cá, gente, para facilitar. Vamos adicionar. Agora, uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo, né? A colher de sopa cheinha, tá? Então, gente, ficou assim a massa, ela fica bem líquida, tá? Não, não é como o trigo, né? Ou a aveia, que deixa bem consistente. Eu já untei minha forma e coloquei um pouco de farinha de arroz. Essa forma tem 22 de diâmetro com 6 de altura, tá? Outra coisa, vocês viram que eu fiz tudo na mão, né? Mas vocês podem colocar numa batedeira também, tá? Não tem problema, fica bem legal. Então, eu vou colocar aqui, meu forno já está pré-aquecendo, 10 minutos, tá? Pré-aquecer o forno e deixar por 35 minutos, a 180 graus. Mas, aconselho que com 30 minutos vocês façam o teste do palito, né? Ou coloca um palitinho ou coloca um garfo para ver como é que está, já está bom. Mas o meu, no meu forno é 35 minutos. Então, eu vou colocar no forno agora, vou tirar, deixar esfriar e mostro para vocês. Tá bom? Gente, olha como ficou essa maravilha. Agora eu vou tirar da forma e vamos ver. Olha, meu povo! Deixa eu colocar aqui. Gente, olha que lindo que ficou. Fica macio, tá? Agora eu vou cortar e saborear. E vocês vão aí se imaginar aqui comigo, saboreando essa maravilha. Tá bom? Gente, então bora cortar essa delícia que eu vou provar. Eu não sou uma chefe não, tá gente? Mas, olha gente, delícia. Hum! Gente, sabe aquele lanche assim de tarde, do café da manhã? Olha! Vocês são servidos? Então eu vou comer por vocês, tá bom? Hum! Muito bom! Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau!